Parte do tema 1, ele tem andamento lento, 120mm mais ou menos, antena de digitação Outra parte No caso, a primeira parte do tema está em Lá menor também, parece que ela está em Lá menor, eu olho Então seria, os próprios lados não botam O caso está praticamente em Lá menor, eu olho Seria um tema mais renascentista clássico, quando aumenta a velocidade ela fica um tema de pirata Os temas que a velocidade aumenta Essa é a outra parte Obrigado